E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Enel, dessa vez vamos responder a pergunta da nossa amiga Daniela. Daniela pergunta, é obrigatório? Todo mundo tem que medir? E se não medir, o que acontece? Então vamos mostrar na prática o que acontece se a gente não faz a auto-leitura. Beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Já estamos aqui na primeira página do aplicativo da Daniela. Ok? Vamos lá entrar. Vamos entrar aqui na barra inferior, minha conta. Ok? Vou entrar na minha conta. Vamos subir a tela aqui na opção Histórico de Consumo. Ok? Já aqui na opção Histórico de Consumo. Vamos na opção Ver Kilowatts. Ok? O que acontece se nós não fizermos a auto-leitura? A Daniel faz a média. A média dos últimos meses. O que acontece? Aqui está a média desde abril até fevereiro. O que aconteceu em março? A média da Daniel. Olha pra quanto que foi. Passou de 300 kWh, né? Isso vai resultar num valor de 182 reais. Olha a média aqui. Era consumido na casa da minha mãe. Aí está os valores. Aqui já em março. Essa foi a média da Daniel. É uma pancada, né? Não sei como que eles descobriram essa média aí. Mas foi uma pancada. Então, eu recomendo você estar fazendo a auto-leitura. Esse é o motivo. Beleza, Daniela? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui.